Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô meio gripada com essa cara acabada de uniforme, mas eu vim aqui por uma boa causa. Eu acho que esse vídeo vai pro ar hoje, então espero que vocês gostem desse vídeo. Ele é bem diferente e eu vou explicar pra vocês. Durante uma semana eu gravei uns trechos de umas coisas que aconteceu comigo e coloquei aqui. Que legal. Alguma coisa que as pessoas fazem conosco nos deixa um pouco nervoso, um pouco estranho assim, né? E eu tenho pavor de uma coisa que eu acho que eu já contei no vídeo dos 50 fatos. Se eu não contei, você está subindo agora. Eu tenho pavor de cócegas. E minha prima fez isso comigo. E... Deixa eu subir mais. Olha isso. Ah! 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 Ah, não! Ah, não! Ah, não! Tá com essa minha picada. Ah! Então, se não passava isso, eu tive que ir em um pleno sábado de manhã, fazer um exame. E eu até que me divirto no hospital. É muito bem, só porque a gente mata o meu sangue. Eu vou morrer. Agora eu virei uma pessoa super fitness. No PNNG, hashtag monstrão. E eu só tô comendo no restaurante. Celete, lembrei. Celete. E eu fui domingo e gravei pra vocês. E tava uma delícia, meu Deus, comida deliciosa. Tem uma pessoa que agora tá super saudável e acha que essa comida engorda. Mas eu compro e tomamos grão de leite pra tirar um pouco da gordura. E eu não quero engordar. Isso é muito bom. Os restaurantes do Celete é muito bom. Vão nesse restaurante que é muito bom. Eu vou com vocês, que são as pessoas jogando pra minha cara. Isso é estranho. Estranho. Mas aí, como vocês estão? Vocês gostam de vídeo desse estilo? Espero que sim, né? Mas se vocês gostarem de vídeo desse estilo, não falem. Então não é fazer, porque eu tô gostando de gravar. Eu gostava. Como eu amo lentes de contatos. Eu, tipo, sempre quis ter os olhos verdes que nem do meu pai. Eu fui no oculista e ele liberou pra usar lente. E eu fiquei super animada. Então, eu comecei a usar lentes verdes. Eu tirei. Eu não coloquei lá hoje. Mas vocês vão ver. Adivinha o que é isso? Eu tô usando lentes verdes. E eu vou mostrar a foto pra vocês. Eu achei que ficou bem legal. Eu acho que todo mundo tem o momento cantor. Todo mundo ama cantar. Ainda mais no carro, na rádio. E ainda que toque música que você ama, né? Mas, agora dessa vez, eu não tô bem. Eu cantei com a minha própria voz de cantora. Pra vocês. Primeira vez, hein, gente. Porque eu morro de vergonha de cantar. E olha que eu estou ainda com o negócio do nariz aqui. Tem uma voz que fica um negócio aqui. Muito estranho. E minha voz tava horrível, mas eu cantei pra vocês. Mas, sente a intimidade. Sente a intimidade. Se inscreveu aqui no canto mais, é só pedir aqui embaixo. Sábado foi um dia muito bom. Vocês viram aqui que eu postei um vlog do lançamento. E acho que vocês... Vamos ver, vamos ver minha explicação. Minha voz de sono. Minha toalha na cabeça. Uma coisa, assim. Minha estranha. Não há nem susto com a minha cara. Mas adivinha pra onde estou me arrumando. Daqui a pouco eu vou pro lançamento do livro do amor. E eu vou gravar vlog pra vocês. Então, eu acho que esse vídeo... Meio vlog, meio diferente. Vai se encerrar por aqui. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais... Me falem se vocês gostaram dele desse tipo. Porque eu amei gravar. Tô planejando gravar mais vídeos. Tipo, é meio que um daily vlog. Só que não é um daily. É um vlog da semana. É meio estranho. Mas, então, é que vocês vão me ver. Eu vou gravar mais vídeos assim. E se preparem que no canal vai ter vários vídeos novos. Vários, vários, vários. Porque eu já fiquei dois dias sem postar vídeos. Que eu não postei na segunda. E nem na quarta. Que é hoje. Então, eu vou entrar pra esse vídeo hoje. Pra você não me... Porque tem muitas meninas que me cobram. E também, eu vou fazer um vídeo de beijos. Porque, gente. Eu tô tão feliz. Eu me sinto a famosa. Porque várias meninas me pedem beijos. Várias. Gente, me abraço. Então, se vocês ganharam esse vídeo. Clica em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau.